Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui em Fábio é o padre Paulo Ricardo e nos próximos minutos nós estaremos juntos para repetir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe nesse 18º Domingo do Tempo Comum. Este ano nós estamos celebrando o 18º Domingo do Tempo Comum, dia 1º de agosto, mês das vocações, mês em que aqui no Brasil nós comemoramos os sacerdotes. É o domingo mais próximo da memória de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos. Então, desde o início desta meditação aqui, quero exortar você e dizer reze, reze muito pelos sacerdotes. Nesse mês de agosto, nesse domingo, sobretudo, faça alguma coisa, faça vigílias de adoração eucarística, faça súplicas e preces para que Deus nos conceda a graça de ter santos sacerdotes conforme o seu sagrado coração. Gente, eu quero insistir nisso antes de meditarmos sobre o Evangelho porque um dos maiores maiores castigos, uma das maiores desgraças que poderia acontecer com a humanidade é nós termos maus padres. Ou seja, o dilúvio universal de Noé é um nada, uma guerra atômica total é uma frivolidade grande diante da desgraça, do castigo tremendo de termos maus sacerdotes. Por quê? Porque uma vez que você tem sacerdotes que não estão conforme o sagrado coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles começam a usar aquilo que é próprio, o mais sagrado de Deus, que é o sacerdócio, é o sacerdócio para desencaminhar as pessoas. Isso é uma verdadeira tragédia. Então, mês das vocações, vamos cobrir de oração os nossos sacerdotes, os nossos seminaristas e pedir a Deus, suplicar, alcançar de Deus verdadeiramente a transformação do coração de numerosos, generosos e santos sacerdotes, que Santo Afonso Maria de Ligória, que se celebra no dia primeiro de agosto, seja um grande intercessor para alcançarmos esses sacerdotes. Bom, o Evangelho desse domingo é a continuação da leitura que estamos fazendo do capítulo 6 do Evangelho de São João. Neste capítulo 6, Jesus inicia com a multiplicação dos pães e depois da travessia do lago, então, ele começa o famoso discurso, do pão da vida. O Evangelho começa com um diálogo entre Jesus e os judeus que foram atrás dele por causa de pão, porque ficaram saciados. E a pergunta que eles fazem para Jesus é o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Vejam, essa pergunta não é uma pergunta ociosa, é uma pergunta importante. Vejam, talvez nem os judeus saibam a importância dessa pergunta que eles estão fazendo. Essa é a pergunta, talvez a única pergunta que vale a pena ser respondida, ou seja, o que é que nós precisamos fazer fazer para salvar as nossas almas? Se você é catequista, se você é pai, mãe de família que tem que ensinar seus para os nossos filhos? Veja, qual é a pergunta mais importante da catequese, qual é a pergunta mais importante que uma pessoa tem que fazer quando vai à Igreja? É número um, o que nós estamos fazendo nesse mundo? Para que eu vim nesse mundo? E a resposta é muito clara, eu vim a esse mundo para amar e servir a a Deus e, com isso, alcançar o reino dos céus. Então, tudo o que nós temos que ensinar para os nossos filhos é, sobretudo, o que eles precisam fazer para alcançar o reino dos céus, para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação. E é isso aqui que os judeus estão perguntando a Jesus. Talvez nem eles se dêem conta da profundidade dessa pergunta. O que devemos fazer? No original grego, o que é que nós devemos obrar? Ou seja, que obras nós precisamos realizar para que essas obras sejam realmente as obras de Deus? E Jesus, então, responde. A obra de Deus, este ergon, esta obra, esta ação de Deus é que nós tenhamos fé em primeiro lugar. Aqui é interessante a gente notar como os pobres protestantes luteranos não notam a profunda dificuldade que tem entre você contrapor fé e obras. Eles dizem assim, ah, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Jesus aqui está dizendo o seguinte, a obra principal é a fé. A fé é uma obra. Crer é um verbo, gente. Crer é uma atividade, é um negócio que você está fazendo. Então, como nós não somos salvos pelas obras? A primeira obra é crer. É crer naquele que Deus enviou. Nós precisamos crer em Jesus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Você quer saber o que você precisa fazer para ser salvo? Crer. Jesus diz no final do Evangelho de São Marcos, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, meus queridos, aqui Jesus está convidando os judeus a fazer uma coisa, chama-se metanoia, conversão, mudança de mentalidade. Você precisa entender o seguinte, se você quer ser salvo, você precisa estar disposto a mudar de ideia. Nós vivemos numa cultura em que as pessoas têm essa, repete princípios, jargões, frases máximas e não param para pensar na estupidez do que estão dizendo. A pessoa chega e diz assim, não, eu respeito todas as opiniões. Isso é uma grande bobagem. Você tem que respeitar todas as pessoas. Respeite as pessoas, mas não as opiniões. Por quê? Porque tem opinião que é absolutamente não respeitável. Eu respeito você. Agora, se você tem ideias nazistas, eu não respeito suas ideias, não. Suas ideias são loucas. Suas ideias são abomináveis. Eu respeito você. Mas se você tem ideias anticristãs, satânicas, essas duas ideias são desprezíveis. Então, as pessoas não entendem que a gente cai numa armadilha de Satanás. O que Satanás quer? Quais são as armas de Satanás? As armas de Satanás, ele é o pai da mentira. As armas de Satanás são ideias. Ele é um anjo, gente. Satanás não tem espada, pistola, bomba. Ele tem ideias. Ideias erradas. Ideias absolutamente abomináveis. Ideias que são verdadeiras armas espirituais letais, que são assassinas. Sim, Satanás é homicida desde o princípio. E ele nos mata como? Com ideias. E o que você tem que fazer? Você tem que exorcizar essas ideias da sua cabeça. Você tem que mudar de ideia. Gente, isso é conversão. A primeiríssima coisa, o primeiro passo, não é tudo, mas é o primeiro passo. Jesus está ensinando aqui o primeiro passo. Está ensinando o Beabá para os judeus. Sabe o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que mudar suas ideias loucas, esdrúxulas. Você tem que mudar de opinião. Você tem que entender o seguinte, existe uma verdade. E esta verdade, que pode ser alcançada em parte pela luz do natural da razão, ela é revelada plenamente por aquele que foi enviado de Deus. Está lá escrito no início do Evangelho de São João, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está junto da intimidade de Deus, que está junto, voltado para o seio do Pai, Ele veio narrar para nós. Ele veio contar para nós. Jesus é o exegésato, Jesus é o exegeta do Pai, Ele é o enviado. A palavra que está aqui, no Evangelho, versículo 29, a obra é que creiais naquele que Ele enviou, naquele que foi, que recebeu o apostolado, apóstolo, quer dizer isso, enviado, apostelo, é o verbo que está aqui. Jesus é o apóstolo do Pai, Ele veio de lá, do céu, Ele é o Filho eterno, que está junto do seio do Pai desde toda a eternidade, verdade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Ele veio para nos contar a verdade, porque nós estávamos e estamos escravizados por Satanás e a escravidão que Satanás realiza em nós não é através de correntes materiais, mas é através de ideias perversas na qual nós nos amarramos. Deus. Então, meus queridos, você quer saber o que é que está fazendo nesse mundo? Você veio nesse mundo para amar e servir a Deus e com isso alcançar o reino dos céus, alcançar a felicidade eterna. E você quer saber como é que faz para chegar nessa felicidade eterna? A primeira coisa, esteja disposto disposto a mudar de ideia, esteja disposto a mudar de mentalidade. E esta é a tragédia que impede que muitos sejam salvos. Essa é a tragédia que impede que muitos alcancem o caminho da salvação é a pessoa apegada às suas próprias ideias. Essa é uma estupidez. Tem um romance italiano chamado E promessa e esposa, de Alessandro Manzoni. São os noivos. Conta a história de dois noivos que estão tentando se casar. E um dos personagens é a dona Praxedes. É uma senhora inculta, bastante ignorante, mas bastante cabeçuda. Ela não muda de ideia. Então, com uma ironia finíssima, Alessandro Manzoni diz assim, que dona Praxedes costumava fazer com as ideias aquilo que as pessoas, perdão, dona Praxedes fazia com as ideias aquilo que as pessoas costumam fazer com os amigos. Ou seja, o que é que você costuma fazer com os amigos? Você tem poucos amigos, mas é bem apegada a eles, né? Ela tinha poucas ideias, mas era bem apegada às ideias, né? Era muito afeiçoada a essas ideias. Então, tem gente que é assim, né? É um bobão que tem poucas ideias, mas está muito apegado às suas ideias. Ah, porque as ideias são minhas, então, se as ideias são minhas, eu gosto delas. Não, cara, muda. Muda. Jesus quer que você creia no que ele está dizendo. Esteja disposto a mudar de ideias. As pessoas vão notar. Seja humilde. As pessoas vão, fala, nossa, como você está diferente, você não pensava assim. Você vai ouvir isso, claro que vai ouvir isso. Nossa, olha, como você está se comportando diferente, está se vestindo de um modo diferente, está se comportando de um modo diferente, está tendo atitudes diferentes. Nossa, eu conto uma piada aqui, você não ri mais? Você antes sentava conosco na roda de cerveja, cadê você? Como você está diferente? A gente passava vídeo pornográfico no grupinho de WhatsApp? Você saiu do grupo? O que é que é isso? Você não gosta mais? E assim por diante. Gente, estou fazendo aqui exemplos grosseiros, exemplos grosseiros, mas existem exemplos mais sutis, onde as pessoas ficam afeiçoadas a ideias, simplesmente para não ser rejeitados pelo grupo. Porque é o tal do peer pressure, ou seja, a pressão do grupo. Mas a gente em teologia, em teologia moral, chama isso de respeito humano. Você quer mais agradar as pessoas que estão ao seu redor do que agradar a Deus. Sabe aquela primeira obra que você tem que fazer fazer para ser salvo? É estar disposto a crer. Crer é um assentimento do seu intelecto, onde a vontade diz que a vontade diz ao intelecto, creia. É Jesus quem está dizendo. Creia no que ele está dizendo. E uma vez que você crer, a sua vida vai mudar. Mas você vai dizer assim, mas padre, mas crer em quê? Bom, a primeira coisa, crer no catecismo. Crer naquilo que a Igreja sempre ensinou. Crer naquilo que creram todos os santos doutores. Esses dias, por exemplo, nós estamos aqui falando do discurso do Pão da Vida, Eucaristia, etc., etc. Esses dias está um grande debate a respeito da Missa. Ah, a Missa Antiga, a Missa Nova, a Missa de Paulo VI, a Missa de Pio V, etc., etc. Gente, é o seguinte, eu não vou entrar aqui em discussões a respeito de disciplina e leis, mas eu vou entrar aqui naquilo que é o óbvio e que é a realidade, que é o seguinte, ou a Missa que nós celebramos hoje é a Missa que todos os santos celebraram ao longo de todos os séculos, ou então nós somos uma outra religião. Vejam, eu estou dizendo isso porque eu celebro todos os dias a Missa no Missal de Paulo VI, que é o Missal que foi promulgado em 1969. Essa é a forma como eu normalmente, ordinariamente, diariamente celebro a Santa Missa. Só que acontece o seguinte, verdade, este Missal e esta Missa que eu estou celebrando, só tem sentido se ela é a mesma Missa e eu sei interiormente que eu estou celebrando a mesma verdade de um padre que está celebrando com outro Missal de 1962, chamado Missal de Pio V. O que é que eu estou vendo, o que as pessoas estão fazendo. Na internet está a guerra dos dois Missais. As pessoas dizem assim, ah, agora é o Missal do Paulo VI e quem celebrar Pio V ou quem achar que Pio V é bom e o Missal antigo é bom é um herege. Escuta, você não vê que você está cortando o galho no qual você está sentado? Você não vê que é um absurdo isso que você está dizendo? Gente, o Missal antigo continua sendo sagrado. Qual vai ser a norma, a disciplina que vai regular o uso desse Missal, como vai usar e deixar de usar? Eu não quero entrar nessa discussão. Não é o caso aqui, estou fazendo uma reflexão, uma homilia. Só que o que acontece é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam é que o jeito de a Igreja celebrar ao longo dos séculos, a Santa Missa é o jeito de a Igreja transmitir para nós a única fé. Não tem dois credos, um credo pré-Vaticano II e um credo pós-Vaticano II. As pessoas ficam repetindo jargões assim, bobos. Ah, você está falando isso, mas isso é uma mentalidade pré-conciliar. Ou você está dizendo isso, isso é uma mentalidade pós-conciliar. Para nós católicos não tem pré-concílio e o pós-concílio. Para nós católicos tem uma continuidade orgânica que é necessário que você creia nisto. É necessário que nós saibamos. Eu conheço muitas pessoas, pessoas boas e virtuosas que celebram e ou participam na Missa com um missal chamado, apelidado de Pio V. Essas pessoas não são sismáticas. Essas pessoas amam a fé da Igreja e a forma que a Igreja transmitiu essa fé ao longo dos séculos. E isso tudo, gente, é precioso para nós que celebramos o missal recente de Paulo VI, extraordinariamente. Isso é precioso. Por quê? Porque se nós olhamos com estima, com carinho, como sagrado, isto que é feito na liturgia antiga, então tem sentido a liturgia nova. Porque nós temos a consciência de que estamos celebrando a mesma coisa. Mas se você não tem outra coisa a fazer na vida, a não ser agora ficar escarnecendo daquilo que é sagrado e que a Igreja venerou ao longo dos séculos, meu irmão, eu só posso dizer que você está muito equivocado. Está muito errado isso daí. Veja, nós temos que estar dispostos a mudar de opinião. Eu dou aqui o meu testemunho pessoal. Eu fui educado durante todo o meu período de seminário para uma fiel e devota execução do missal de Paulo VI. Quando eu era diácono, lá em Roma, eu fui diácono durante dois anos. Eu fui educado pessoalmente pelo cardeal Virgílio Noé, que foi cerimoniário de Paulo VI. Ele tinha uma visão muito precisa e fiel da execução do missal de Paulo VI, e eu aprendi isso. Só que acontece que eu fazia uma coisa que o cardeal Virgílio Noé nunca fez. Eu, por mania de imitação, feito o papagaio, vendo que outras pessoas escarneciam e falavam, olha, a missa de Pio V, olha como ela é, é desse jeito, é assim, tem não sei quantas cruzes, não sei quantas reverências, não sei quantos ritos, etc., etc., eu escarnecia. E eu vejo que eu estava errado, porque eu estava escarnecendo de uma missa que é uma missa muito santa, muito sagrada e que é a missa que os santos doutores da Igreja celebraram, é a missa que santos místicos da Igreja celebraram, e que a missa que eu celebro no missal de Paulo VI só faz sentido se ela é a continuação daquela missa. Em que medida ela é ou deixa de ser, se é necessária uma reforma da reforma ou não, isso daí é uma coisa que a gente pode deixar para debater em outro horário, em outra ocasião. Mas o que nós precisamos entender, gente, é que para celebrar a missa nós precisamos ter fé. Para nós termos acesso ao pão da vida descida nos céus, a primeira obra que Jesus pede para nós é crer, e nós temos que crer naquilo que é a fé da Igreja de sempre. Então, fica aqui esta exortação, não é um convite, não, é uma exortação. Eu digo isso como um padre que recebeu da Igreja a missão de pregar a verdade, uma exortação. Meus queridos filhos e filhas, a obra que Deus espera de nós é crer, crer na fé, na fé que recebemos dos apóstolos, que foi transmitida ao longo dos séculos e que foi ensinada por todo o Magistério da Igreja e os seus santos doutores de forma contínua e orgânica. Esta fé está contida não só no Catecismo, não só nas definições conciliares, mas na forma tradicional de a Igreja celebrar, e nós precisamos fazer todo o nosso esforço para continuar celebrando neste mesmo Espírito, sob pena de não estarmos em continuidade com aquilo que é a Igreja de Cristo. Então, qual é a obra que nós precisamos realizar? Nós precisamos crer em primeiro lugar. Na semana que vem, o Evangelho vai continuar esta reflexão, nos falando mais especificamente especificamente da Eucaristia, o pão vivo descido do céu, que é a carne de Cristo, o corpo de Cristo que é dado para nos alimentar. Mas não pode ter acesso a este Santíssimo Sacramento da Eucaristia quem não tiver primeiro parte na Igreja de Cristo, como membro da Igreja de Cristo, crendo as mesmas coisas que creram os santos ao longo dos séculos e que a Igreja, no seu Magistério perene, nos ensina sempre. Rezemos, rezemos pela unidade da Igreja, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, rezemos pelos seus conselheiros, rezemos por tantos fiéis que nesses dias têm sofrido e sofrido muitíssimo, numa espécie de angústia sem saber o que fazer para continuar crendo naquilo que a Igreja sempre creu. Nós, de nossa parte, devemos rezar, ajudar e estar unidos numa unidade cheia de caridade porque é a caridade de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.